Gente, será sepultado hoje o corpo da jovem que morreu atropelada lá em Porto Seguro, na Bahia. Eu vou conversar com o Dionísio Freitas, ele tem mais informações sobre essa história, né Dionísio? Uma notícia triste. Muito triste, Juliana. As vésperas aí da virada do ano, da chegada de 2016, logo após o Natal. O sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde. O velório começa daqui a pouco, entre 2 e 4 e meia da tarde. Essa é Gabriele Linhares Lima, de 23 anos. O acidente aconteceu em Porto Seguro, Juliana, como você falou. Ela estava lá de férias com o namorado. Eles estavam na frente da casa, onde estavam hospedados, ali próximo à Real da Ajuda, quando um veículo, uma motorista, perdeu o controle do veículo que seguia por essa avenida e terminou atingindo Gabriele. Ela foi atendida no local, foi socorrida, mas no meio do caminho, entre o local do acidente e o hospital, ela faleceu. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. E uma jovem que acabou de completar o curso de engenharia, Juliana, estava se preparando aí para casar no ano que vem. Voltaria dessa viagem já preparada a montar toda a estrutura do casamento, a reestruturar a vida, porque um novo momento estaria chegando à vida dela. Então, uma notícia muito triste, que foi aí encarada pelos familiares, encarada pelo namorado. O corpo dela foi liberado pelo IML ontem, a 1h da tarde, chegou em Brasília hoje e já seguiu direto para o velório que acontece no Campo da Esperança daqui a pouquinho, a partir das 2h da tarde. Foi feito, Juliana, o teste de alcoolemia na motorista logo após o acidente. Esse teste deu negativo, ou seja, ela não estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, mas a polícia não descarta uma outra hipótese. A hipótese de que ela poderia estar ao celular e ao volante ao mesmo tempo. Essa informação não é oficial, está ainda sendo investigada, mas a polícia em breve deve divulgar novas novidades sobre esse caso que terminou com a morte dessa jovem de 23 anos. O Dionísio é impressionante. Eu falava sobre isso no início da semana com colegas do batalhão de trânsito aqui do Distrito Federal, perdão, batalhão de policiamento rodoviário, falando sobre os acidentes nas rodovias. E é impressionante, principalmente em rodovia próxima à área urbana, a quantidade de acidentes que acontecem por conta do celular ao volante. Tete a tete já com o número de acidentes provocados pelo álcool. Daqui a pouco o Dionísio volta com mais... Aplausos